Vamos ver se o pessoal está animado, hein? Sabe que a gente mede a animação pelo volume do Bom Dia, né? O pessoal está no jejum aí, né? Daqui a pouco a gente entrega o jejum. Bom, Bom Dia! Bom Dia! Queria iniciar agradecendo o deputado André do Prado, porque se não fosse o apoio incondicional da Assembleia Legislativa, acho que a gente não estaria celebrando hoje aqui feitos tão importantes. A Assembleia que tem sido parceira. E aí eu preciso cumprimentar os nossos deputados aqui presentes, né? O nosso líder Gil Maci, né? Também o nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Thiago Aurique, o nosso delegado Olim, grande parceiro, Major Meca, né? Major, Coronel, nunca sei, mas... Também o Lucas Bovi, Danilo Campetti, sempre deputado, tenente de nascimento. Então dizer que é uma honra e dizer que eu tenho muito orgulho, e já vou cumprimentar também aqui o doutor Paulo Sérgio, da relação de harmonia que existe aqui no Estado de São Paulo entre os poderes. Entre o poder executivo, entre o poder legislativo, entre o poder judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública. E eu tenho certeza que essa é uma das razões que faz com que o nosso Estado seja grande, seja puxante, apresente os resultados que tem apresentado e se transforme, uma referência seja vanguarda. Então, André, eu quero agradecer, parabéns, porque hoje nós estamos aí sancionando dois projetos de lei importantes, aquele que trata da questão da habitação, aquele que trata da regulamentação da Polícia Penal, e a gente vê quanta contribuição a Assembleia tem dada para o Estado de São Paulo. em torno dessas pautas, a Assembleia tem sempre construído o legado. Agradecer os nossos secretários, o Arthur Lima, secretário da Casa Civil, o Guilherme de Ritchie, nosso secretário da Segurança Pública, o Marcelo Branco, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e o nosso coronel, o Marcelo Straifinga, nosso secretário de Administração Penitenciária. O nome ganhou um neologismo, ganhou uma... O André deu um novo nome para você, que eu não lembro nem qual é agora, mas, enfim... Mas eu quero agradecer de modo muito especial os secretários, porque eu digo sempre, e não é mentira, a minha missão tem se tornado aqui no Estado de São Paulo muito fácil. Eu digo que, para quem gosta de desenho animado, e costuma assistir Pinguim de Madagascar, eu tenho a melhor missão de todas, eu sou o grande pinguim de Madagascar. Me cabe sorrir e acenar, porque o trabalho pesado fica aqui com a turma. Eles fazem o difícil, eles resolvem os problemas, dão as sugestões, e eu fico sorrindo e acenando, e pode continuar assim, vocês continuam trabalhando, eu fico sorrindo e acenando, e está tudo certo. Eu continuo com o Pinguim de Madagascar e faço esse papel tranquilamente. Mas muito obrigado pelo empenho, pela dedicação, a gente às vezes pensa alguma coisa, dá um input, faz uma provocação, vem a resposta, vem a resposta rapidamente, então há muito empenho. Quando a gente pega o que a gente está sancionando aqui, tem um quê de inovação, tanto na lei da polícia penal, até um quê de ousadia, por que não dizer, quanto no programa habitacional também. Então a gente deve isso aos nossos secretários, que vem entregando aí muito resultado. Na pessoa do Dr. Paulo Sérgio, eu queria cumprimentar também todo o Ministério Público, e de modo muito especial, o GAECO, Dr. Paulo Sérgio, pela parceria com a Secretaria de Segurança Pública, e por tudo o que tem sido feito no Estado de São Paulo, em termos de combate ao crime organizado. Eu digo que o crime organizado hoje é o maior risco do Brasil, é um crime que se sofisticou muito, e à medida que o crime se sofisticou, a gente também tem sofisticado o combate, tem tido resultados muito interessantes, a gente está impondo revés, e isso só é possível graças a essa atuação conjunta. Então, meu reconhecimento, meu agradecimento a todos os membros do MP, e o meu abraço ao GAECO por toda a parceria. Muito obrigado por tudo. Cumprimentar o delegado Nico, que é essa lenda da Polícia Civil, que topou lá atrás o desafio de ser secretário executivo de Segurança Pública, mas não foi fácil, porque o Nico queria estar na rua, não, mas eu sou da rua, eu quero estar na rua, eu digo, Nico, calma, você pode ir para a rua também, de vez em quando, mas vai ter que mesclar um pouquinho, gabinete e rua. Então, nós conseguimos, não é, doutor Arthur, segurar um pouco o Nico aí, porque o Nico é incansável, mas é uma grande figura e uma figura de um grande coração. Então, Nico, obrigado aí por tudo, parabéns pelo seu trabalho, você tem aí, sempre terá o nosso reconhecimento. E eu queria agradecer também, de modo muito especial, o trabalho do doutor Arthur de An. A frente da Polícia Civil tem conduzido de forma brilhante, os resultados são muito expressivos em termos de produtividade, em termos aí de alcance, apreensão de drogas, recuperação de veículos, deslinde, desfecho de investigações. E eu acho que a gente tem que fazer esse reconhecimento hoje da nossa Polícia Civil. Muito obrigado por tudo. Assim como eu quero reconhecer também o doutor Claudinei Salomão, nosso superintendente da Polícia Tecno-Científica. Então, agradecer a todos os nossos policiais tecno-científicos pelo apoio de sempre, em todos os momentos. Agradecer também a nossa Polícia Militar, na pessoa do Coronel Coutinho, nosso subcomandante da Polícia Militar. Mande nosso abraço ao Coronel Cássio. E obrigado pelo trabalho que vocês têm feito aí em prol do Estado de São Paulo. Agradecer também a equipe da Habitação, a Maria Tereza, a nossa diretora de projetos lá da Secretaria, da CDHU. A Maria Cláudia, diretora de Planejamento. O Coronel Diniz, que é o chefe de gabinete. Cumprimentar todos os formandos da Polícia Civil. Vou fazer isso nas pessoas dos primeiros colocados, do Tales, que foi o primeiro colocado do curso de investigador de polícia. A Beatriz, primeira colocada de escrivante de polícia. A doutora Fádia, a primeira colocada de médico legista. E no nome deles, eu quero cumprimentar os 3.172 formandos que vão mobiliar os nossos postos agora. E dizer então que de fato hoje é um dia muito especial. Acho que estamos dando um passo gigante para concretizar compromissos de campanha. Sobretudo, compromissos de campanha. E é uma coisa que a gente tem que estar atenta sempre na hora de tomar decisões. Quem vai ter capacidade de honrar compromissos? Num ambiente que a gente vive a descrença generalizada, eu sempre disse para a minha equipe, é fundamental que a gente tenha a capacidade de honrar aquilo que nós prometemos. E no quesito segurança pública, nós nos comprometemos com uma atuação que envolveu alguns pilares. O primeiro pilar era a valorização do corpo funcional, a valorização dos profissionais. essa valorização envolve várias dimensões. Não é só a questão salário, é também a questão salário. Por isso, houve um esforço grande no primeiro ano de mandato para que a gente pudesse fazer uma recomposição, tirar as polícias daquelas posições de últimas colocadas em relação às suas correspondentes em outros estados. Então, foi um esforço muito grande, um esforço fiscal muito grande. Obviamente, a gente tem que estar preparando, mas naquele momento era urgente. E eu quero dizer que não vai ficar por aí. Esse foi o primeiro passo em termos de recomposição salarial dos outros que nós vamos dar. E a ideia é que no ano que vem a gente já possa também dar outro passo. Isso é importante. Segundo a questão que envolve também a valorização profissional, está na assistência médica, na assistência psicológica, como foi colocado aqui pelo doutor Arthur, está na assistência aos nossos policiais que às vezes trabalham aí longe das suas sedes. Estamos aqui trabalhando com a Polícia Militar num projeto para instituir no Estado de São Paulo o Colégio Militar da Polícia Militar de São Paulo. É algo importante, vai ter um caráter assistencial. A ideia é que a gente possa ter uma organização que vai prestar um bom serviço de ensino, vai ter uma boa qualidade de educação, mas que vai acolher também os nossos profissionais. a gente está dando o passo hoje desse espaço importante que é a política habitacional para os profissionais, para os policiais. Então, uma política habitacional que alcança policiais militares, policiais civis, policiais técnicos científicos e policiais penais. A recente Polícia Penal criada, que agora, de fato, na Estreifing, ela nasce, nasce no dia de hoje. Que também foi uma promessa de campanha, regulamentar a Polícia Penal. E eu diria que nós temos um bom regulamento, um regulamento moderno. Outra questão é que a gente se comprometeu em recompor os efetivos. E estamos fazendo esse esforço. Então, a gente fez uma primeira formatura com quase 900 policiais militares, aí fizemos uma segunda com mil. Final do ano, a gente está formando mais 3.042. Agora, a gente está dando, levando aí para as nossas organizações da Polícia Civil mais 3.172 policiais civis. Nós temos outros policiais que estão em formação. Tem um concurso em andamento para 3.500 profissionais. Ou seja, se a gente pensar naquilo que a gente está fazendo na Polícia Civil, o concurso passado, 4.017, mais os 3.500 em andamento, a gente está falando de um recompletamento de 30% do efetivo da Polícia Civil. É o maior recompletamento, é o maior ingresso da história da Polícia Civil. Na Polícia Militar, da mesma forma, a gente vem autorizando o concurso, então fizemos uma primeira autorização para 5.400 policiais, agora novamente outra autorização para 5.400 policiais, reforçando o efetivo policial em várias localidades, então a gente está muito imbuído de recompletar os efetivos. A gente tem uma perda todos os anos em função das aposentadorias e, obviamente, a gente está fazendo esforço para recompletar os efetivos. Estudando medidas como, por exemplo, também o chamamento de profissionais da reserva como prestador de tarefa para o tempo certo, no caso da Polícia Militar, porque isso vai permitir alocar essas pessoas nas unidades e liberar profissionais que estão no serviço administrativo para fazer o policiamento ostensivo. Então é uma forma inteligente sem comprometer ou sem trazer mais zonas em termos de cauda previdenciária de colocar mais pessoas na rua. Então era uma questão importante. Outro pilar é, obviamente, o investimento em equipamentos. Então hoje a gente está entregando mais 75 viaturas para a Polícia Civil de um total de mais de 400 viaturas entregues para a Polícia Civil. Quando a gente pega a Polícia Militar também, já tivemos um número bastante grande, a gente já superou as mil viaturas entregues fora colete, armamento, munição. Estamos fazendo investimento na recuperação da infraestrutura. Então foi dito aqui mais de 55 unidades da Polícia Civil nas suas diversas formas recuperadas no nosso Estado inteiro. Então em várias localidades. Outro dia o Derrite esteve em Avaré, a terra lá do Meca, para inaugurar lá a IML, para inaugurar a Delegacia. E isso tem acontecido em todo o Estado. Então a gente está fazendo esse investimento na recuperação das nossas instalações. E a gente sabe que ainda temos instalações que estão numa situação precária que demandam ainda a nossa atenção, que demandam reforma e obviamente a gente está comprometido com isso. E tem um investimento importante que vai ser feito em tecnologia. Nós vamos fazer o maior investimento em tecnologia e inteligência da nossa história, buscando compatibilizar todos os sensores que estão espalhados aí pelos quatro cantos do nosso Estado. Sensores que foram colocados não só pelo poder público estadual, pelos poderes públicos municipais, mas também pela iniciativa privada. Vamos tentar organizar essas informações no ambiente de nuvem, fazer o tratamento por inteligência artificial, predispor, prever comportamento criminoso, conter a mobilidade criminal, ou seja, vamos usar o máximo que está à nossa disposição para de fato conter a mobilidade, aumentar o risco do crime, se antecipar aos fatos. Então é aquela integração que tem que haver entre os sistemas da Prefeitura, do Governo do Estado, das diversas prefeituras, é a identificação da placa e a verificação daqueles veículos que estão com o registro de roubo e furto em aberto, é o cruzamento com o CPF para saber se aquele veículo pertence a um foragido da Justiça, é a identificação facial para a gente chegar nos foragidos, que normalmente são pessoas que cometem crime em reincidência, a gente tem um problema sério com reincidência criminal, então isso já foi objeto inclusive de sugestão nossa, para que a gente pudesse no Congresso rever legislação para conter essa questão da reincidência, para impedir que reincidências sejam beneficiadas, por exemplo, com liberdade em audiência de custódia, então tem muita coisa aí para a gente avançar. Eu entendo que hoje é um dia especial demais, primeiro porque a gente está incorporando novos profissionais na Polícia Civil, e eu tenho certeza que isso vai trazer um alívio para a corporação, vai trazer oxigênio novo, vocês são muito bem-vindos, se prepararam, venceram várias etapas, venceram um concurso difícil, passaram agora para um curso de formação, ganharam ferramentas e podem ter certeza, estão prontos para a atividade que vai se iniciar. E eu quero desejar a todos muito boa sorte na carreira que ora se inicia, agora de fato, nas unidades, nas delegacias, e eu tenho certeza que isso traz um alívio para o cidadão do Estado de São Paulo. O segundo ponto é de fato a regulamentação da Polícia Penal, então eu acho que a instituição ganha em termos de maturidade, ganha em termos de motivação, então houve a unificação da carreira, aquele agente do serviço penitenciário, o agente de escolta, essas carreiras são unificadas, se passa a ser uma carreira só, eles passam a ser de fato policiais penais. Isso tem um aspecto, tem uma importância em termos de autoestima, em termos de motivação, tem um efeito imediato em termos de remuneração, porque na média nós vamos ter um aumento expressivo em termos de remuneração e a Polícia Penal é mais uma componente da nossa política de segurança pública. A gente está falando aí de 182 presídios no Estado de São Paulo, temos mais dois em construção, a maior população carcerária do Brasil, nós temos presídios de segurança máxima, presídios que acolhem faccionados e obviamente demandam aí todo o nosso empenho, todo o nosso trabalho para resguardar o interesse da sociedade, para promover a ressocialização dessas pessoas, para promover a reinserção no mercado de trabalho, enfim, estamos agora entrando, ingressando em outro patamar, mas sem dúvida nenhuma essa regulamentação vai ser referência. E superando problemas que nós tínhamos na construção das carreiras do Estado, então é uma carreira nova, uma carreira moderna, que nasce com subsídio, então entendo que a gente deu um passo muito importante e agradeço aí à Assembleia por acolher o projeto, por aperfeiçoar o projeto, por aprovar o projeto, em especial o Olim, que foi o nosso relator. Outro projeto importante é o de habitação, então um projeto aprovado pela Assembleia, que faz uma modernização importante, porque antigamente você tinha já uma destinação de 4% de todos os imóveis construídos pela CDHO, destinados às forças de segurança, mas muitas vezes aquele imóvel não interessava para o profissional, porque é no padrão CDHU, às vezes é num local mais distante, às vezes o militar não está servindo naquele lugar, então desta forma, com essa transformação, com essa adaptação, a gente tem um programa muito mais crível, que alcança praticamente todas as instituições, então a gente, pelos cortes salariais, até 5 e até 10 salários mínimos, a gente pega uma base importante das corporações, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Técnica e da Polícia Penal, então todos estão sendo alcançados, a gente troca essa lógica de um estoque de unidades da CDHO pela lógica da carta de crédito, isso faz com que a pessoa possa escolher onde vai morar, e aí nós temos uma conjugação de subsídio com taxa de juros, uma taxa de juros que pode ser zero até 5 salários mínimos, 4% de 5 a 10 salários mínimos, ou seja, é um reforço importante para que o policial civil, para que o policial técnico e o policial penal possa escolher a sua residência, uma residência próxima do local onde ele vai trabalhar, onde ele vai prestar o seu serviço, isso faz todo sentido quando a gente pensa na estratégia de segurança pública, na estratégia de reforçar unidades e efetivo no Vale do Paraíba, na Baixada Santista, na cidade de São Paulo, na região metropolitana, no centro da cidade, e a gente sabe o quanto o custo de vida às vezes é pesado, então a gente acabou de fazer um chamamento público para adquirir imóveis no centro, com várias finalidades, uma delas é a desmobilização do moinho, que tem uma questão estratégica para nós, a gente já está cuidando do endereçamento dessas pessoas, mas nós vamos ter outros imóveis que vão se destinar também aos servidores públicos que a gente quer estabelecer no centro, e isso tem tudo a ver com a lógica do novo centro administrativo no centro de São Paulo que virá, e também os nossos profissionais da segurança pública, então uma iniciativa importante, eu agradeço aí o empenho do Major Meca nesse projeto, e obviamente toda a bancada da Assembleia Legislativa que tem esse compromisso, tem o comprometimento com a questão da segurança pública, então outro gol que a gente está marcando aí com o nosso programa habitacional. Então são muitas coisas interessantes, é difícil até lembrar de tudo o que está sendo feito, quando a gente pensa em todas as vertentes, o investimento em tecnologia, recompletamento efetivo, valorização dos profissionais, agora ali temos a política habitacional, regulamentação da polícia penal, entrega de viaturas, enfim, estamos dando aí passos muito importantes para estabelecer aqui no Estado realmente a melhor segurança pública, porque ao fim e ao cabo o que a gente vai ver é o seguinte, vamos continuar combatendo o crime, e vamos tornar as nossas instituições, vamos deixar as nossas instituições cada vez mais motivadas para fazer aquilo que elas fazem muito bem, que é combater o crime, que é garantir segurança para a população. O que está se fazendo recentemente nunca ninguém fez, a gente está entrando, pisando nos calos, onde muita gente ou em muito tempo a turma resolveu não pisar. então se tinha uma suspeita de ingresso do crime organizado no setor de transporte, nós fomos mexer com o crime organizado no setor de transporte, tem a suspeita do ingresso do crime organizado no setor de combustíveis, e nós vamos entrar no setor de combustíveis, tem a captura política e o ingresso do crime organizado nas prefeituras, e nós vamos entrar nas prefeituras, já fizemos operação nesse sentido. Nós não vamos dar sossego para o crime organizado, vamos dar o máximo que existe de tecnologia, de inteligência, de cooperação com outras instituições, com o COAF, com a Receita Federal, com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, que tem uma instituição, que tem aí o GAECO, que está muito, além de vocacionado, muito dedicado a isso, muito motivado para trabalhar conjuntamente conosco, e os resultados estão vindo por aí. Então não vamos parar. Se o crime se sofisticou, a gente vai se sofisticar mais. Nós vamos impor mais derrotas ao crime. Nós vamos garantir a segurança do cidadão. E não vai haver uma área no Estado de São Paulo onde o crime prospere, onde o crime floresça. Então estaremos lá para impor o revés, para impor a derrota, para trazer a tranquilidade para o nosso cidadão. Porque o que nós temos de melhor os nossos profissionais, nós temos de melhor são vocês, que ingressaram nessa instituição, nas instituições, por vocação. Porque o policial, acima de tudo, é um vocacionado. E nos cabe dar o mínimo de condição para que vocês possam continuar fazendo aí o bom trabalho que fazem. Então fica, acima de tudo, o meu reconhecimento pelo trabalho que tem sido realizado. Pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela Polícia Tecocientífica, pela Polícia Penal. E vamos em frente, porque a gente vai vencer essa guerra. Vamos devolver a paz, vamos devolver as cidades para as pessoas, e garantir um futuro de prosperidade. Porque não existe ordem, não existe progresso sem ordem. Esse tem sido o nosso lema e nós vamos continuar impondo as derrotas ao crime com coragem, sem medo, sem medo do julgamento, sem medo da imprensa, como tem sido feito recentemente. Então, boa sorte a todos, contem com a gente e parabéns. Senhoras e senhores, após o pronunciamento do seu governador, novamente agradecemos a presença de todos, parabenizamos os formandos e agradecer aos integrantes das nossas Polícias Militar, Civil, Técnico-Científica e Penal. Muito obrigado, tenham todos um excelente dia, fiquem com Deus. Olá, população de Itanhaém. Eu não estou aqui para disputar a prefeitura, mas sim para contar uma piada, ops, uma verdade. Vocês já ouviram falar da página de transparência de Itanhaém? Não? Pois então, se eu fosse você, eu já procurava acompanhar. Sabe por quê? Porque lá eles costumam mostrar toda a verdade do que se passa nos gastos da Câmara de Vereadores e de toda a gestão da cidade. Por mais que pareça uma piada, não, não é uma piada, é bem real. Então vai lá e acompanha tudo. ae... 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 ae...